Agradecemos as exposições. Desculpe passar imediatamente a palavra para a professora Marta Breira. É, foi impressionante a apresentação. Muito obrigada. A gente fica assim, né? Um dia vamos ter o nosso, né? É, mas acho que o nosso já começou. O nosso museu já começou há algum tempo, né? A gente tem uma série de iniciativas na pequena África, desde a luta pelo quilombo da Pedra do Sal, a descoberta do cemitério de Petros Novos, a descoberta aqui na Longo, uma série de projetos na região que me parecem que a nossa pedra inicial vai ser como, né? O Museu Afro de Washington, em alguns desses importantes acontecimentos da pequena África. E sem dúvida nenhuma, né? Já foi consagrado pela própria historiografia brasileira a região da pequena África como, e a própria cidade da Rio de Janeiro como uma cidade negra. E a pequena África, especialmente, ganhou corpo ao longo da história da história da cidade do Rio de Janeiro, consagrada por ele todos os prazeres. Toda essa região, né? Da onde a gente está, até o porto, né? Quer dizer, do Estácio até o porto, acho que ali, não sei se vocês já foram lá para ver, ali em cima do jardim suspenso, a gente tem uma vista da pequena África magnífica, e a gente começa a entender a própria cidade. Porque não se entende a cidade, não se entende a própria história do Brasil, sem a história da escravidão e sem a história das lutas no pós-abolição. Então, se dá um pouquinho, né, a sensação, assim, a gente ainda não tem o nosso museu, mas acho que a gente ainda tem uma série de iniciativas. E nós tivemos a sorte, há duas semanas atrás, de estar no Congresso em Charleston sobre a história pública da escravidão nos Estados Unidos. E foi muito importante ver e dividir como todos estavam lá, as dificuldades de se interferir na história pública da escravidão nos Estados Unidos. Apesar da grande vitória desse museu de Washington, a gente percebe as dificuldades que todos os professores de história, negros, brancos, na universidade ou na escola, têm, ou mesmo nas fazendas, nos museus públicos, nas rotas dentro da cidade, as dificuldades de se celebrar a memória negra nos Estados Unidos. como aqui no Brasil. E eu, depois dessa introdução, que não era essa que a gente tinha pensado, mas eu queria agradecer a oportunidade, eu queria falar um pouco desse nosso projeto da Pequena África, que não é só nosso, nosso no sentido, porque eu não sei se todos conhecem, a gente tem um projeto, eu, Hebe, Keira, sobre locais de memória da Pequena África, mas esse projeto, não só da Pequena África, que ele vai falar mais, é um projeto que vem das regiões do interior, até porque exatamente a cidade do Rio de Janeiro, que nem tem isso, a Pequena África conta toda essa história, a chegada dos africanos, a subida da serra para o trabalho nas fazendas de café, depois da apolição, o retorno, e a fundamental importância desse retorno dos escravos, então, de agrivelos, para transformar completamente a história da cidade do Rio de Janeiro. Então, agora, esse nosso projetão, ele, especialmente na Pequena África, ele conta com a contribuição de diversas pesquisas, é um túmulo de pesquisas, porque, acho que ele falou hoje, um pouco de manhã, o quanto se avançou nos estudos de escravidão e o quanto se tem avançado nos estudos de pós-abolição, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria falar um pouquinho desse, de que história pública é essa que está se contando, que já se conta na região da Pequena África. E, e se a gente começa, eu vou, primeiro eu vou falar tudo, depois, rapidinho, depois eu vou mostrar os slides, que acho que eu ponto melhor, né, qual é a minha ideia do que eu queria apresentar aqui. O quanto a essa região, ela, ela é fundamental para a gente entender e para deixar pública a história da escravidão, da liberdade, da luta pela liberdade e da luta pela cidadania na cidade do Rio de Janeiro a ser útil. e agora, se você anda nessa região, você não vê nada. Essa história, ela não está pública ainda, ela não está inteiramente pública, ela não é inteiramente visível, apesar dos esforços já há mais de 20 anos de uma série de grupos, e até especialmente agora, com a indicação do Caja Valor, com o patrimônio da humanidade. E essa, a importância de se contar essa história pública, eu acho que aí tem vários pontos em comum, quer dizer, não é uma história da vitimização, mas é uma história da transformação da escravidão, da humanização da escravidão, da luta pela liberdade e da luta pela cidadania que a gente pode acompanhar em todo esse espaço aqui. Se o Malongo é um marco dessa história da escravidão, um cemitério dos Três Novos, outro marco, a Rua Camerino, um local do mercado de escravos, escravizados, a abolição também foi vivida aqui. Diversas associações dançantes que se formam no final do século XIX e no início do XX, comemoravam o 13 de maio até há pouco tempo. Quer dizer, o marco do que poderia ter sido a abolição da escravidão também está escrita nessa região. Essa região escreveu muitas lutas e essas lutas todas é que precisam estar visíveis. Entre essas lutas todas, é claro, a gente tem que destacar o trabalho do porto, o trabalho de escravizados e depois libertos, a importância desse sindicato que parou a cidade algumas vezes, a importância desse sindicato, que também foi a base da revolta da vacina, ali na, ironicamente chamada, Praça Barmi. Os membros desse sindicato não faziam só política, nem só trabalhavam, faziam samba, faziam canamblé, faziam política, participavam das eleições, elegiam, elegeam, Montero Lopes em 1910, foi eleito, não sei bem como, mas foi eleito deputado federal, certamente, talvez o primeiro político negro a ser eleito como deputado federal, em função dos votos dessa região aqui, que a gente conhece muito pouco, Montero Lopes é de, lutou pela abolição, era um militante impressionante, que sabia fazer política, atuava em sindicatos, não sei o quanto ele era do canamblé, o quanto ele era do samba, mas que essa região, então, é consagradamente conhecida, como esse local, onde esses trabalhadores que viviam nos lugares de canamblé, também vão criar aquilo que eu considero o mais moderno movimento cultural da história brasileira, não é o modernismo, é a emergência do samba e das escolas de samba no Rio de Janeiro, num movimento impressionantemente próximo do Harlem Renaissance, nos anos 20, nos Estados Unidos. Esses intelectuais negros conseguem transformar uma tradição que herdaram dos seus antepassados, muitos deles baianos, mas muitos deles também vindos desse vale escravista, dessa última geração que a Hebe insiste, dessa última geração de escravizados no Vale do Paraíba, que chegam no Rio de Janeiro a partir dos anos 10, 20, não é imediatamente, acho que a Hebe também falou isso hoje mais cedo, não é imediatamente após a Goiça, mas vão chegando, vão chegando e transformando a vida da cidade, como eu já falei, e trazem, trazem na sua memória, jongos, calangos e folias de reis. E esses vão ser os fundadores de importantíssimas associações, associações carnavalescas, associações de samba, que vão também fundar as principais escolas de samba, as primeiras escolas de samba são fundadas por descendentes da última geração de africanos na cidade do Rio de Janeiro. E, junto com o Baiano, constrói essa modernidade que está aí até hoje, que a gente, como falam, porque aqui surgiu o samba, fica muito genérico, eu acho que a gente tem que valorizar quem são esses sambistas que estão criando essa modernidade na cidade do Rio de Janeiro. E esses sambistas também são do povo de samba, também fundam aqui as primeiras casas de samba, não sei se primeiro foi o primeiro, mas importantes casas de samba que da cidade do Rio de Janeiro que marcam a história da cidade e estão aí até hoje. Eu vou tentar rapidamente passar em slides, é tudo isso que eu estou falando, para a gente sentir esse espaço, esse território negro da pequena África, mas eu queria destacar que toda essa história que está aí na cidade, ela continua sendo contada, ela continua sendo contada pelos quilombolas da Bela do Sal, é ali que surge esse quilombro, e por políticas de patrimonialização bastante recentes, dos últimos 20 anos, que valorizam o patrimônio imaterial, e a cidade do Rio de Janeiro está representada por três patrimônios culturais brasileiros, que é o João da Serrinha e o dos fundadores, do João, o Emmanuel Eloy, descendente do Vale do Paraíba, que também fundou a escola de samba Portela e outras, quer dizer, esse trânsito, a cidade dos morros, é o Pedro Serrinha, o Pedro Serrinha, mas ele também foi fundador da Portela, eu juntei, eu achei que eu tinha falado, que bom, o pessoal está atento, então, não escorregar em nenhum momento, beleza, ele também foi fundador da Portela, mas é isso aí, o macho, o Pedro Serrinha, o Pedro Serrinha, o Pedro Serrinha, o Pedro Serrinha, são os quilombos, que também são patrimônios culturais do Brasil, e hoje, se a gente tem a Pedra do Sal aqui, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem outros grupos quilombolos que continuam contando essa história, e essa memória da escravidão e da liberdade, e a capoeira também, então, é muito impressionante como a cidade do Rio de Janeiro, ela se mantém contando essa história, nos próprios movimentos sociais, que tem uma algo fundamental com a pequena, eu quero passar umas imagens, e aí eu encerro, ah, e perdão, e o outro patrimônio, que eu não falei, a secretária ia me matar, se eu não falava, há a patrimonialização do samba carioca, que é um tripé, não é o samba comercial, acho que é importante ele colocar isso claramente, samba patrimonializado, inventário, feito, patrimonializa o samba, ele patrimonializa o samba enredo, o samba de terreiro, e o partido alto, e sim, são os partideiros, enfim, são os sambistas, que mantém essa memória, e passam pelas direções, quando a gente tem três patrimônios da cidade do Rio de Janeiro, também, eu vou passar essas imagens, e aí eu encerro, elas falam muito mais do que a gente, então aqui, é uma, está ficando um vídeo, no samba, então, eu vou passar aqui, aqui eu marquei ali, a pequena África, para a gente não, vamos não perder, aqui é a cidade do Rio de Janeiro, e aqui, que lugar que concentra tudo isso, pode andar, por favor, aqui já, esse é o nosso projeto, que a gente tem uma série de marcações, que inclui aí, a capoeira, locais de capoeira na cidade, quilombo, quilombo da Pedra do Sal, os locais ligados à memória da escravidão, do samba, do candomblé, da luta sindical, e das associações carnavalistas e de samba, pode andar, por favor, aí são mais locais, só para mostrar a quantidade de locais que a gente tem, e tem muito mais, quer dizer, reunindo muitas pesquisas, que ainda podem mostrar mais essas trajetórias, vai, por favor, você quer que eu fique aí? Aqui é um roteiro, vocês podem, entrando no site Passados Presentes, vocês podem ter esse roteiro, mas eu queria que eu coloquei essas imagens, para visualizar esse espaço, um espaço com muitos locais de memória, onde eu agradeço. Pode andar, por favor. Meu Deus, a Bocas, a Bocas do Rebou, vocês sabem, pode andar, é uma bolheta, vou aqui a Pedra, marco, dessa história, dessa história do samba, do canto colé, da resistência, da luta dos portuários, consegue reunir muitas histórias, não é? Vai, segue, por favor. Aqui é a manhã minha, pode andar mais um pouco, por favor. Só queria ler um pouquinho da manhã minha, não é? A manhã minha, filha de Xangô, filha de africanos, cujo nome completo era Eugênio Ano de Santos, chegou à Forte Imperial, Vida da Bahia, em 1886. Veio companhia de dois outros importantes personagens, da história dos cultos da afro-brasileiros, Bamboxê Obitico, e Oba Saniá, ligados às primeiras casas de Conomblé da cidade. Como muitas baianas, vendia Carajé, e outras iguarias de Santos, e seus tabuleiros pelo centro da cidade. Mãe minha permaneceu no Rio de Janeiro, acomodando sua casa, até o final da primeira década do século XX, quando retornou a Salvador e comprou a roça, onde instalou o Ilê Afonjá, que depois vai para o subúrbio Cariola. Alguns heróis, aqui é a imagem de cima da Pela do Sal, eu quero destacar, pode andar aqui. Na Pela do Sal, um outro local importante, da casa de baianos e africanos, que a gente localiza isso, que era um local onde os navios, os barcos de navios que chegavam da Bahia tinham sinalizado a existência dessa casa, onde os recheios chegados iam lá e encombravam a colher. Aqui mais um ângulo da pedra, pode andar, por favor. A casa da Tia Aurora, que é uma memória importante da mãe do Luís, da Pedra do Sal, ela teria trabalhado nessa casa, na Pedra do Sal, era uma casa que reunia, como as casas de Zungu do século XIX, ela reunia os trabalhadores para alimentação. Então, uma articulação direta entre o século XIX e o século XX, com o mesmo tipo de ocupação e de memória dessa região. Pode andar. Aqui é o reconhecimento do quilombo da Pedra do Sal, pelo governo com patrimônio afro-brasileiro. Aqui é o território da Pela, no caminho para o Largo da Prainha. Aqui é o Largo da Prainha, que é uma casa de Zungu, que a gente localizou pelo endereço. A casa de Zungu era uma casa de alimentação dos trabalhadores no século XIX, e que se mantém nesse tipo de sociabilidade depois da bolha. Pode seguir. Aqui é a rua, onde morou Hilario Jovino, um líder religioso importante, e peça fundamental baiano para a articulação desses ranchos e desses grupos carnavalescos na cidade do Rio de Janeiro. Pode andar. Pode seguir. Aqui já na Praça dos Estivadores, perto dali, onde o local de sociabilidade dos preparadores.